Comprovante de especialidade médica só pode ser exigido no momento da posse em cargo público, decide a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado acolheu recurso especial de uma candidata ao cargo de médica oficial da aeronáutica, que foi impedida de participar do curso de formação, porque, segundo o edital do concurso, ela deveria apresentar, no momento da matrícula no curso, o diploma que comprovasse a especialidade médica para a qual estava concorrendo. Para a segunda turma do STJ, a norma do edital violou a súmula 266, que prevê que o diploma ou a habilitação para exercício do cargo só devem ser exigidos no ato de posse. Em mandado de segurança, a candidata pediu que fosse determinada a sua convocação para a prova prático-oral no concurso público de admissão ao curso de adaptação de médicos da aeronáutica. Ela alegou que concorreu nas vagas destinadas à especialidade de anestesiologia, mas foi impedida de participar do curso de adaptação, porque não apresentou a carteira de registro profissional com a indicação da especialidade para a qual concorria. Reformando sentença de primeiro grau, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região acolheu o recurso da União e entendeu que, embora a lei não exigisse do médico registro de sua especialização no Conselho Regional de Medicina, nada impediria que essa obrigação constasse do edital do concurso. Já o relator do caso no STJ, o ministro Teodoro Silva Santos, destacou que a previsão do edital divergiu da jurisprudência da Corte e confirmou, acompanhado dos demais ministros da segunda turma, que o comprovante de especialidade só pode ser exigido no momento da posse.